Música Música Ele já está ali instalado em sua casinha, o Papai Noel, ali ó, atendendo entrevistas, mandando aquele alô pra todo mundo que já está aqui, curtindo a programação da CDL, o Papai Noel está em sua casinha já instalado, que maravilha! E a gente vai bater um papinho, tem que aproveitar para conversar com o Vinícius Chinchim, que é o presidente da CDL aqui de Patos de Minas, que satisfação, que alegria receber o Papai Noel em sua casinha, Vinícius, boa noite! Boa noite, boa noite, que alegria, chegamos na praça agora com o Papai Noel, a casa cheia, fizemos aqui todos os interpates, os mínimos interpates para a criançada gostar. E ficou uma maravilha, ficou muito bonito, né? A decoração natalina e tudo mais, né Vinícius? Sim, sim, essa equipe CDL está de parabéns, ficou tudo maravilhoso, tudo encantador, magia do Natal, floresta do coração, do que eu sabe! Olha aí, a CDL preparou com o maior carinho também a campanha de Natal 2023, como é que ela vai funcionar, Vinícius? Sim, a campanha já está na rua já há mais de 15 dias, vai funcionar no molde do comum eletrônico, você compra no associado, a partir de 50 reais, em 3 meses, você vai ter direito ao cupom, baixa o cupom lá, cadastrado, você está concorrendo a vários prêmios, mais de 100 mil reais em prêmio. A casinha do Papai Noel, ela vai ficar aberta agora a todos os dias até o Natal, Vinícius? Sim, vai ficar aberta todos os dias até o dia 23 de dezembro, venha visitar o Papai Noel. E tem horário específico para isso, né? A noite só? Sim, vai ser só à noite, de 18h às 23h, às 22h. E falando nisso, a expectativa, claro, para vendas do comércio são as melhores possíveis, né? Depois de um ano de muita luta, muito sacrifício, né Presidente? Sim, já temos uns relatos positivos aí, a campanha de Natal já começou a fomentar o nosso comércio local, já está começando a vencejar. Aí não é só isso, né? A CDL também é parceira aqui nas luzes de Natal da menina de truvas, né? Sim, com certeza, a CDL anda de praça e vá para o renascer no salino. Acho que tudo que vem para jogar a cidade, eles têm que ter uma parceria boa e tá junto. CDL trazendo o Papai Noel, o Papai Noel já está na sua casinha, Vinícius? Já está aqui, venham visitar o Papai Noel. E para Cibá também. Isso aí. E compras de Natal, eu tenho certeza que vai ser um ano, um final de ano realmente muito bom para todo mundo, né? Muito bom. Agradeço aqui ao Vinícius Tintin, que é o presidente da CDL Patos de Minas. Para a Rádio Clube 98, portal Clube Notícias, repórter Edivar. E aí Obrigado.